E aí pessoal, beleza? Seguinte hein, acompanha agora aqui comigo São 16 minutos 270 metros até a pousada Vambora Até a pousada Estou seguindo, madame E aqui a gente faz o tour Andando por dentro de Cunha Sejam bem-vindos a Cunha Aqui desde a matriz, a principal Só que assim ó, como guia turístico Eu sou um zero à esquerda Porque eu não conheço nada Se o meu amigo Diego Tornadeiro estivesse aqui Com certeza ele iria nos guiar Com tranquilidade por aqui Porque ele manja todos aqui né Não que manja, mas ele conhece melhor do que eu Estamos seguindo o GPS É, cidade alta mesmo Vamos até lá em cima Ó, mais Fusca Não disse? Aqui tem bastante Fusca Vamos respeitar aqui Muitas lojinhas Parece que até estamos Pediu para entrar aqui Esse aqui pode Aqui a mão Vixe aqui Tudo esse GPS aqui Não sei se ele me colocou na mão Esse aqui acho que era por lá Vamos lá galera Quanto tá tornado aqui Viu Com calma Vamos lá Ombrazinha Vamos turistando aqui pessoal Se você aqui no canal Inscrito Se conhece aqui Cunha Já veio para cá alguma vez Para Pedra da Marcela Conhecer Se você já andou por aqui Deixa nos comentários Fala aí o que você gostou O que você achou do lugar Boa pergunta Ela está perguntando se tem Uber Mas aí também Ficar para esse caminhão Ninguém merece Né pessoal Oi Não sei Ó, o horno inteira É uma pessoa que nós já vamos sair aqui Desse caminhãozão aqui Vamos pegar aqui A nossa esquerda Ó, para andar aqui Tem que ser pau no gato mesmo Ó XLX Sai Só Maquião Ó Menhota Temos uma menhota ali vermelha As motos aqui Que caminho mais louco é esse pessoal Uma subida tem que ir devagar É É fi Quem fala que a 250 aqui é fraca Está totalmente errado Nos seus conceitos Viu E olha que eu estou com o alforje laterais Bauletos laterais Baul E minha companheira aqui E gente É pesadinha, viu Estamos seguindo Estamos seguindo Conhecendo o que cunha As regiões de cunha Espero que a bateria da câmera aguente até a pousada E a galera só com o trator aqui Só com moto Olha aí, ó Mais fusquinha Estou dizendo Aqui parece que é O município dos fuscas E vamos se achando, né E que é alto É alto, hein Ó Uhul Que subidão, hein Galera Vamos atrás do fuscão Pô, parece que tem um gosto Por fusca rosa O rosal Ó Mais um fusca Fusca azul Fusca azul Marrom esse aqui Olha isso Pessoal Merece uma foto, hein Capa de vídeo Olha que top Capa de vídeo Aqui, hein Então ia atrás Não Só o fuscão Que está na nossa frente Fuscão marrom Espero que a câmera estreja gravando Olha isso Pessoal Não Só por isso aqui Já merece um like Fala aí, Jaque Se inscreve no canal, galera Porque Olha isso Que paisagem é essa E eu posso mencionar Porque lembra um pouco Urubici Lembra um pouco, hein Olha Que da hora Oi, patroa Eu sou uma roteirista Tá, você é uma roteirista Ai, pronto Agora ela quer se achar Oh, vida boa Olha o cara se filmando Aí, ó Na pedalada E falta pouco Pra chegar 8 minutos Olha que estradinha Top, galera Que louco Tem até a plaquinha mostrando ali O rote de gado Cocho Olha as vaquinhas ali Vamos dar uma acelerada Pra chegar logo E aí Até mais Pessoal Eu só tô curtindo Sabe Ao mesmo tempo Que eu tô tentando Conversar com vocês Aqui Eu tô curtindo Junto com vocês Olha como diz o Diego Cheira de interior De mato De árvore Que legal, galera Se já tá chegando aqui Tá pegando um monte Se inscreve no canal Deixa o seu like Eu tô falando Aqui a gente tem conteúdo diversificado Imagina como que vai ser a playlist Desses vídeos aqui Olha só, galera Estradinha Estradinha Bem Jeitosa Estreita Mas jeitosa É Cuidado com as curvas Aqui Bem fechadinha Isso merecia A música do Vitor e Léo Hein Eu sou um péssimo cantor Mas meu Desculpa aí, pessoal Que legal Que legal Que vibe Que vibe E a estradinha Melhor ainda Vamos segurar aqui Na lenta Ó Tá vendo Que gostoso Bom, pessoal Esse vídeo aqui Eu ofereço a vocês Para mostrar Como o motociclismo Nos leva A lugares Imprevistos Claro Cidade do interior É bom Para a gente fugir É o que? Hashtag o que, Jack? Hashtag Menos rotina Mais roteiro Boa Então, pessoal Quem era Cidade grande Quer fugir Para o interior Vai encontrar Isso Duas horinhas De estrada Qualquer coisa Vou deixar nos comentários Aí Na descrição Propriamente do vídeo O endereço Da pousada Onde eu vou ficar Para quem quiser Ficar em uma pausada Mais interiorana Como aqui A gente optou Né? Para dormir No melzinho Do interior Acordar com Cafézinho Top Plantações Muito gostoso mesmo Falta 5 minutos, pessoal E vocês vão me acompanhar Até lá Não vou encerrar o vídeo Aqui é o seguinte Ah, não tem palavras Para definir Um lugar bonito Desse Claro que Monotonia Aqui não pode existir Né? O cara que vir Morar num lugar Desse Ele tem que ter Ih O que é isso aqui Na estrada Gambá? Ah, um gambá morto O cara que for morar Num lugar desse Ele tem que ter Plena ciência Da vida Que ele vai levar Aqui Do que espera ele Não tem shopping Tem lojas Ao redor Vai ter que se deslocar Mas em contrapartida Olha isso Não tem preço Que pague O cara Vem para um lugar Desse aqui Para Poder curtir Está gravando ainda Ainda bem Chegar lá na pousada Ponha a câmera Para carregar no quarto Vou usar o celular Da companheira Para fazer Outras imagens Olha Muito legal Três minutos Estamos perto Da pousada Espero que a pousada Realmente seja Legal Pelas fotos Era top Custo benefício Bacana Se não me engano Ficou 190 reais Pessoal Ficou em 190 De sábado Para domingo Piscininha Partal Olha Ixi Quem não quer Andar em umas Estradinhas Dessa Estamos chegando Está logo Aqui na nossa frente Estou me sentindo Em Campos do Jordão Ih Que isso Aí o Ourobo Veio comer Um bichinho Na estrada É Arnissa Você pode ver Muito disso Por aqui também Pessoal É Rapaziada E Ô Vida De gado Eita Lasqueira Só modão Só modão Pena que eu não posso Colocar essas músicas Porque senão O YouTube Com agora Com essa nova Política deles Aí É Vai me exigir Direitos Autorais E Dependente de como fosse Eu não souber Manipular ali Né Eu levo Bombar Mas eu vou pensar Em alguma coisa Para colocar aqui Para vocês Me diga aí Vocês que estão Assistindo Qual é a definição Para esse passeio Qual é a definição Diz aí É o que Jack Você é foda Agora aqui na frente Eu acho que tem um trechinho De estrada de chão Até a pousada Vamos ver Tá pedindo Para entrar aqui Vamos lá Vamos cortar aqui Olha aí Eita Acho que chegamos Mas isso aqui Desce aí Para poder Não Espera aí Fica Sobe Eu ia mandar ela descer Pessoal Acompanha aí Aqui é o seguinte É o que está montando o GPS Aqui Irro Rapaz Estamos subindo Que isso Gente Ela me levou Para o lugar Certo Eu queria A mato Mas também Essa entrada Aqui Olha Galera Caramba Pousada É bem escondida Mesmo Também Que minha moto Vai preparada Para isso Será que é aqui Acho que é aqui A moto está escorregando Pode ser É aqui mesmo Jack Vou encerrar aqui Pessoal Depois eu volto Valeu E fui